Então, qual é a relação que tem as duas testemunhas com o vale dos ossos secos? Qual é a relação que tem isso? O que Deus está querendo falar? Se você entende, Apocalipse 11, entende que as duas testemunhas morrem no meio da semana, porque a besta se levanta, faz guerra contra elas e as mata, e Deus permite, e pegam os corpos dessas testemunhas, que não são duas testemunhas literais, são o povo de Deus, como são de Elias e Moisés, é um punhado de gente, são muitas pessoas que vão estar acesas, porque os dois candeeiros que estão de frente do Senhor acenderam os outros cinco, a igreja está acesa, pelejando contra o povo da besta, profetizando contra eles, e na metade da semana a própria besta se levanta e derruba o povo de Deus, porque Deus permite. Quando isso acontece, essas testemunhas morrem, porque elas irritaram a humanidade de três anos e meio, elas são colocadas em parça pública e ficam ali por três dias e meio, que não são três dias e meio. Irmãos, se você pegar esse episódio, a gente está falando só da última semana de Daniel, da última semana de sete anos. Quantos dias na semana de Daniel tem? São sete dias. Cada dia da semana equivale a quanto tempo? Um ano. Um ano. Se eles ficam em praça por três dias e meio, quanto tempo eles ficam? Eles ficam três anos e meio mortos em praça pública. E aí, quando ele fala subir pra aqui, é no final dos três anos e meio, que é quando vai acontecer a ressurreição dos santos. É nos três anos e meio finais da semana de Daniel. Então, esses três dias e meio aí, Deus está fazendo uma alusão à semana de Daniel. Por isso que ele fala três dias e meio de Deus é assim, cara, Deus é interessante. Ele não dá de mão beijada. Ele podia falar, vamos ficar lá por três anos e meio. Mas ele fala três dias e meio, pra você entender que esse assunto é escatológico, tem que ver setenta semanas de Daniel, porque ali está o cronograma do tempo do fim, e entender que a última semana são sete anos, mas são sete dias. São sete dias proféticos. São sete anos proféticos. Um dia tem um ano. Entendeu? Você tem que entender isso. Aí são três anos e meio. Esses três dias e meio das testemunhas são três anos e meio. E se você ficar três anos e meio em praça pública, exposto, porque o texto é claro, eles não foram enterrados, eles ficaram em praça pública por três anos e meio, o que vai acontecer com você? Você vai virar osso? Vai virar osso? Ou não vai virar osso? Vai virar osso, pô. Vai ficar lá um montoado de osso no meio da praça. E todo mundo vendo. Não é isso que acontece? Pô, quem fica morto três anos e meio em praça pública, nas intempéries do tempo, bicho comendo, vai ficar só osso. E é muita gente, porque é a igreja, é uma parcela grande da igreja que vai fazer parte das duas testemunhas, que vão estar com a unção de Elisa e Moisés em cima. Agora vocês vão entender por quê que Deus pegou Zacarias e levou para dentro desse vale dos ossos secos. Na verdade, Deus está pegando Zacarias e está levando para dentro do final dos tempos, está levando para dentro desse contexto das testemunhas. Aqueles ossos que ele está vendo ali são os ossos das testemunhas que estavam na praça pública. Está entendendo? E você vai entender melhor ainda quando a gente lê Ezequiel 37. Esse é o mistério do vale dos ossos secos. Por que que Deus fez, que nem ele fez no monte da transfiguração lá, aquela cena que muitos crentes não entendem por quê, por que que ele pegou Ezequiel e levou para dentro do vale dos ossos secos? Para mostrar o quê? Para que que ele está fazendo isso? Para quem ele quer dar esse recado? É para quando você lê esse Apocalipse 11 e olhasse para na metade da semana o que que a besta faria com o povo de Deus, você lê esse Ezequiel 37 e você entendesse que aqueles ossos que estão em praça pública, mortos, lá, ressecados, sequíssimos, que nem a palavra de Deus fala, Deus é poderoso para levantar no final dos três dias e meio. É esse recado que Deus está dando no vale dos ossos secos. E ele está dando para a besta, para o anticristo que vai fazer isso com o povo dele. Ele já deixou registrado na sua própria palavra o que que ele vai fazer. Você pode matar as duas testemunhas em praça pública e deixá-las por três dias e meio, mas eu sopro, o meu sopro de vida dentro delas, elas levantam, eu boto o meu espírito dentro delas, elas vão levantar e eu vou chamá-las para vir para cá, arrebatadas. É isso que ele fala. Vocês vão ver a semelhança desse texto de Ezequiel 37 com Apocalipse 11, quando as testemunhas morrem, quando elas ressuscitam. Morrem e ressuscitam. Olha só a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então Deus pegou e levou ele dali, tirou do contexto de uma situação e colocou em outra. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei vós o Espírito e vivereis. E saibereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe assim, o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha o que Deus fala para eles aqui. Esses ossos são toda a casa de Israel. Se você entender as duas casas de Israel, você vai entender que Deus chama de casa de Israel em dois momentos. Quando estão unidos, a casa de Israel são as doze tribos. Quando separa, a casa de Israel são as tribos do norte e a casa de Judá a tribo do sul. Quando junta de novo, é casa de Israel. Aí agora é judeu e gentio. Quem sabe as duas casas, conhece a revelação das duas casas, vai entender isso aqui perfeitamente. Que Deus está falando com Ezequiel aqui, que aqueles ossos ali que ele está revivendo, está ressuscitando, são toda a casa de Israel. E quando ele fala toda a casa de Israel, ele está falando de gentios e de judeus. de toda a igreja, o Israel de Deus. Aí ele fala, esses ossos são de toda a casa de Israel. Eis que me dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Porém, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito vivereis e vos estabelecereis na nossa e na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Cara, eu li esse texto e me coloquei lá na metade da semana de Apocalipse 11, quando aconteceu aquilo com as testemunhas. Em Apocalipse 11, olha o que acontece aqui no final, Apocalipse 11, no verso 11. Mas, depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Por que que sobreveio grande medo naqueles que os viram? porque aquilo que aconteceu com Ezequiel, o povo da besta viu acontecer. Esses caras levantaram-se, os tendões foram grudando um no outro, aqueles caras foram se transformando de osso em seres humanos. E o povo da besta estava vendo o que Ezequiel viu. Tu viu o que Deus fez aqui? Deus pegou esse momento aqui e levou para Ezequiel 34, 34? É, 37. E lá em Ezequiel 37, ele abriu o foco e mostrou toda a cena para Ezequiel do que vai acontecer no tempo do fim. Por isso que eles ficaram com medo, porque aqueles ossos secos viraram seres humanos na cara deles, pô. Tá entendendo o que eu tô falando? Por isso que a frase, o que que ele fala aqui? As duas chicas de amor ouviram a grande voz vinda do céu, exatamente igual ele falou para Ezequiel, filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Ele fala para Ezequiel, filho do homem. quem tem o poder de ressuscitar os mortos e glorificar os mortos? Jesus. Ezequiel está fazendo o papel de Jesus naquele momento lá no Vale dos Ossos Secos. Ele fala, profetiza para esses mortos aí que eles vão renascer. Eu vou fazer isso com meu filho no final dos tempos. E a besta que fez isso com eles vai sofrer em revés porque eles vão se levantar. Eles mataram meus filhos, mas em três anos e meio, em três dias e meio eu vou levantar eles. e eles vão levantar a partir desses ossos que estão aí. Eu vou fazer isso com ele porque meu filho tem poder de fazer isso. E vai ser toda a casa de Israel porque naquele momento ali é a casa de Israel que está ali. É a igreja de Deus que foi morta pelo povo da besta. Eu fiz uma pausa rapidamente aqui porque houve uma dúvida e a gente... Isso gerou uma resenha muito grande então eu vou voltar aqui da onde eu falei. A respeito do vale dos ossos secos que na verdade esse enfoque que Deus deu a Ezequiel é exatamente o que vai acontecer no final dos três anos e meio da metade final da última semana de Daniel. É a ressurreição. Aquelas testemunhas que morreram e deram a sua vida testemunhando elas foram mortas foram colocadas em praça pública por três dias e meio quando Deus fala três dias e meio é pra te levar na semana de Daniel e pra saber que três dias e meio são três anos e meio e que no final desse tempo Deus ressuscitaria as duas casas de Israel que testemunharam com o São de Elias e Moisés naquelas primeiras naqueles primeiras três anos e meio da primeira metade da semana. Quando chega na metade e o anticristo as mata mata uma parcela do povo de Deus eles deixam praça pública pra calar a igreja. no mundo todo tá vendo? Se profetizar contra esse povo acontece isso. Só que Deus pega Ezequiel em Ezequiel 37 e mostra o que ele vai fazer mostrando pra besta pro anticristo pra todo o seu povo o que ele vai fazer pode deixar em praça pública por três anos e meio e virar osso porque eu vou pegar e vou fazer esse osso virar gente e vou soprar o meu espírito e vou glorificar eles e vou trazer pra mim e vou trazer arrebatado junto com o meu filho e nós vamos requerer vamos instituir o reino de Deus sobre a terra sobre a Jerusalém ao qual eu prometi a meu filho. E ele pega e dá um enfoque em Ezequiel pra mostrar o que vai acontecer no final dos três anos e meio com aquela testemunha com todo o povo de Deus que já tiver morrido vão ressuscitar vão ser glorificados e juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares é isso que fala a palavra de Deus então Ezequiel 37 é um enfoque de Apocalipse 11 do versículo 11 pra baixo o filho do homem como ele chama Ezequiel em Ezequiel 37 ele tipifica o filho de Deus porque quem tem poder pra tirar e ressuscitar tirar do mundo dos mortos o ser humano e fazê-lo ganhar vida de novo é Jesus ele tem a chave do Hades ele tem a chave da morte na mão só ele tem o comando de voz pra fazer ressuscitar um filho de Deus e aí Ezequiel faz aquilo ele pega e faz e conta uma história com a vida de Ezequiel mostrando o tempo do fim e da ressurreição e esse vale dos ossos secos são os ossos que estão na praça pública então Ezequiel é um recado de Deus ao povo da besta e ao próprio anticristo Ezequiel 37 fala exatamente de Apocalipse 11 e é um grande recado de Deus pra besta e uma grande garantia pra nós que devemos testemunhar o nome de Jesus em toda a terra por mais que soframos tribulação e que a espada venha no nosso gogó temos que ser fiel até a morte esse recado essa garantia de ressurreição que Deus dá em Ezequiel 37 e que ele fala em Apocalipse 11 com as duas testemunhas isso tem que chegar no tempo do fim essa informação essa garantia porque Deus conta com filhos valentes no final dos tempos que não temem a morte porque sabem que o seu pai é fiel pra cumprir aquilo que prometeu espero que os irmãos tenham gostado do estudo espero que tenha ficado claro se você gostou compartilha com seus irmãos dá o seu like aí no vídeo e eu espero vocês no próximo estudo que a paz do Senhor seja com todos vocês em nome de Jesus Amém